Eu não estou por aqui nesse carro que está ali não mas Olha lá, olha lá 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 o que pode acontecer Olha lá E eles não se tornam lá Olha lá Olha lá O cara é piloto, o cara é piloto! Sai, sai! Sai do meio senhor, sai do meio senhor! Sai do meio macho! Ei! Traçada! Levantou o truque, ó! Ó a merda aí na frente, ó a merda, ó! O carrinho pequeno, ó! Deu ela, deu ela que eu vi! Deu ela que eu vi! Acelera, chofer! Acelera! 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 Ó o tanque, ó o tanque! Sai do meio cavo da moto! Acelera! O tanque, ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque! Uuuu! Montanha Russa! Meu Deus! É pra quem tem coragem, chofer! Agora aquela bau lá de lá, ó! Ajuda e letra! Você tá doido, ó! Ó a velocidade! Você tá doido! Ó a caganeira aí, ó! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Rapaz! Poxa também, rapaz! Poxa também pertinho! Nossa senhora! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Ele tomou ali e foi Deus! Tem que fazer aqui, ó, ó. Ó! ! Ô, v Maréu. Ah! Ó, v Maréu.